Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar umas dicas bem legais pra vocês que tem pele oleosa ou que tem aquela pele que transpira muito, sabe? Que no decorrer do dia você vai ficando com aquela pele suada que escorre, que brilha, que destrói a maquiagem Ainda mais agora que começa a primavera, logo logo o verão Já começou a primavera, né? Já logo logo o verão e aí o calor tende a dar aquela destruída na maquiagem ao longo do dia Então eu separei alguns produtinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho usado e tem dado super certo no meu rosto e eu acredito que com vocês também vai dar, ó, certinho, 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 tá? Então vamos começar? Eu acabei de sair do banho e eu já lavei a minha pele então como não tinha como lavar aqui e mostrar aqui, eu lavei antes Eu usei um sabonete, gente, que eu ganhei de uma empresa da Netfarma eles mandaram uma caixa cheia de coisas pra eu experimentar e dizer o que eu achava de cada um, tá? E aí quando ele chegou, eu já tinha visto em farmácia é esse aqui, ó Lapa Clean Sabonete líquido secativo mais redutor de oleosidade contra cravos e espins Quando eu já tinha visto em farmácia eu olhava e falava, nossa, que... Eu achava a embalagem meio simples, assim, sabe? Não dava muito valor, não E aí eu comecei a lavar o rosto com ele Ele tem um cheirinho gostoso mas ele deve ter um pouquinho de ácido, sim Aqui, deixa eu ver... A impressão que dá... Aqui, ó Ácido glicólico Realmente ele tem ácido glicólico Na hora que você passa, ele dá uma pinicadinha de leve, assim, no rosto Tanto que o ideal é você usar ele no começo, até sua pele se acostumar Um dia sim, um dia não Assim, as primeiras duas semanas E depois você começa a usar todos os dias Porque ele vai dar aquela sensação da pele bem fininha, tá? Bem fininha Se você começar a usar de cara várias vezes Ele pode dar uma ressecada e começar a descamar Então, na primeira semana, primeiros dez dias Até nas duas primeiras semanas Você usa ele, tá? No rosto, pra lavar o rosto Uma vez, dia sim, dia não Até começar a acostumar e passar todos os dias Cuidado, quem tem pele oleosa aí Tem a mania de ficar esfregando demais o rosto, sabe? Faz aquela espuma e fica esfregando, assim Achando que vai tirar todo o óleo Você tira o óleo Mas você faz uma outra coisa que não é legal Você estimula a sua pele A aumentar a oleosidade dela Porque você, ao massagear Você aumenta demais a circulação da pele E as glândulas sebáceas ficam todas, assim Super ativadas, super ativadas E soltam um monte de óleo Acaba ficando mais oleosa do que você quer E aí você vai e lava de novo Lava de novo, lava de novo E aí a pele vai ficar muito seca por cima Você acaba ressecando a sua pele Você vai ter uma pele oleosa, mas desidratada Então cuidado Pra não lavar a sua pele demais Então, pele oleosa Uma, duas vezes por dia Você pode lavar Depois já estiver adaptado Ou usar esse uma vez E depois um outro sabonete de pH neutro Também pro rosto, tá? Então vamos lá Já lavei Tô com a pele limpinha Aí eu descobri um produtinho, gente Que é do Balacobaco Que é aquele que vai controlar a oleosidade E vai controlar também A transpiração da sua pele Eu tenho mania de deixar Mania de deixar, não, né? Meu busto tem mania de me deixar Constrangida Porque fica cheio de gotinhas de água Assim, sabe? E esse aqui, ó É da Vichy O preço dele é super bom E se eu não me engano Ele custa em torno de 50 reais E ele é livre de parabenos É não comedogênico Então ele não obstrui os poros E ele vai dar um efeito de primer E ele deixa a pele bem sequinha E eu vou aplicar ele agora, tá? Ó Ele é branquinho Tem uma textura branca Deixa eu dar uma aproximada na imagem Pra vocês verem melhor, tá? Ele é branquinho Tem uma textura, assim Bem suave Parece um gel Não é pegajoso, ó E aí eu vou aplicar no rosto todo A impressão que dá É que você tá passando um hidratante Realmente ele é um hidratante Ele trata a pele Ele mantém uma hidratação Por até 24 horas Mas ele tem Deixa eu ver o nome aqui Um efeito total mate Um efeito anti-brilho Então, ele tem uns cristalzinhos Perlita Perlita Que absorvem Toda a oleosidade Que vai surgir na sua pele Ao longo do dia E também da transpiração Vai ajudar a controlar a transpiração Então, ó Aplica Ele some Ele absorve tudo Ó Absorve todo Lembra de passar o creme Sempre pra cima Ó Já tá dando efeito seco Ele dá um efeito Totalmente aveludado Na pele Ó Já tá bem legal Ó, secou Parece que do nada Ele faz Pronto Ficou seco É muito legal Muito legal Gel fresco de toque seco Hidratante de 24 horas Ideal para pele oleosa E para clima tropical Tropical Isso Agora que eu já apliquei Ó O primerzinho Como é pro dia a dia Pelo menos pra mim Vai ser pro dia a dia, né Você pode optar por Produtos Que dê um tom Uma basezinha Que tem fruto solar Eu sou apaixonada Nesse BB Cream Da Skin Food Que vende lá na Pink Gloss Porque ele é para pele oleosa Então esse verdinho Com esse desenho aqui De aloe vera Ele é ideal Pra quem tem pele oleosa Mas uma outra opção Pra quem gosta E esse tem fator de proteção solar 20 Pra quem gosta de pele Mate também Uma outra opção bem boa É essa aqui Da Quem Disse Berenice É uma base muito legal Base líquida mate E ela dura super bem E o fator de proteção solar dela É 15 É um pouco baixo, tá? Mas você vai ficar Em um ambiente fechado Dá pra usar, tá bom? Então 15 E uma outra opção Essa não tem filtro solar, tá? É a base de cobertura Média da Mary Kay Ela também fica bem sequinha Eu, pelo menos na minha pele Ela ficou bem legal Mas o top de todos aqui O melhor Que eu usei E apaixonei É esse lançamento Da Natura Ó É o BB Cream Da Natura Uma base de multi-benefício E o fator solar É 30 Então é muito bom A minha cor, gente É... Deixa eu ver aqui Minha cor é castanho É o que tá escrito aqui Tá? Eu não sei o preço A Natura me mandou Chegou na caixinha Mas não veio o valor Não veio um papelzinho Explicando o valor Então Eu, na verdade, não sei Mas eu gostei tanto Que eu vou colocar aqui Se eu descobrir o preço Eu ponho aqui no vídeo Ou eu coloco no blog, tá? Então tá aqui Eu vou aplicar com a mão mesmo O que eu mais amei É que tem uma mega De uma cobertura Como... De uma base mesmo Porque normalmente Os BB Creams internacionais Tem essa cobertura Assim, ó Bem legal E os nacionais Como o da L'Oreal Como o da Maybelline Que estão à venda no Brasil Eu achei que eles ficaram Um pouco ralos Sabe? Deixando um pouco a desejar Em cobertura E esse aqui Tá campeão, gente Campeão E, ó Eu tô aplicando A sensação é que ele já tá seco Seco, seco, seco Vou aplicar mais um pouco Mais um pouquinho E aí você vai espalhando Assim E vai ficando já Um toque totalmente Aveludado no rosto Muito legal Ó Vou espalhar tudinho aqui E o legal é que como uma base Você pode construir camadas com ele Por exemplo Deixei um pouquinho aqui na mão Ó E agora Eu vou dar uma reforçada Aonde seria o corretivo Porque eu tenho uma olheirinha Mais chatinha aqui Que aparece Por ser genética E aí, ó Você põe uma camada a mais E deixa secar um pouquinho Olha como ficou legal E já tá A sensação Assim De totalmente sequinha A pele Sequinha mesmo Muito gostoso Assim Não tá com a sensação De coisa brilhante E pra finalizar Eu vou usar um pouquinho De pó Esse pó aqui também É da quem disse Berenice A minha cor, gente É a 2 É Quem disse Berenice Pó facial número 2 Ó Tá aqui E aí eu vou pegar Uma esponjinha Porque ele não vem Com esponjinha, tá E vou aplicar Assim de leve por cima Só pra dar uma segurada Na cor, tá Então é isso, gente O pó também pode escolher Outros pós O pó que você mais goste E existem pós Específicos pra pele oleosa Esse pó aqui, ó É um pó da Skinfood também E ele é um pó Com partículas de pêssego Que são pra segurar a oleosidade Ele parece um talquinho, ó E aí você pode também Aplicar por cima Ao longo do dia Então se por acaso Voltar a ficar oleoso Você pode colocar Mas não tem A extrema necessidade, tá Então, gente São essas minhas dicas Pra quem tem pele oleosa Agora não vai ter desculpa mais Pra ficar brilhando Você nasceu pra brilhar, sim, amiga Mas não na oleosidade, tá bom Agora você pode também Finalizar o seu make como quiser Aí você pode usar Sua máscara Seu blush Seu batom E aí você finaliza Do jeito que você mais gosta Tá Então não tem mais Como você ficar por aí Com a pele brilhosa Oleosa Achando que não tá legal Porque não usou o produto certo Ah, e esse brinco bafo aqui É lá da Lodora, né? Arrasei no brincão, gente Então é isso Fiquem com Deus e lindas Um beijo bem grande Até a próxima Tchau 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 Tchau